Eu faço aconselhamento de casais há muitos, muitos anos, desde Março, e, sinceramente, eu nunca vi um casal com tão pouco em comum. O que é que acham? Mário Crespo? Sofia? Bom, sabe o que é, doutor? Na realidade, eu apresentei e anunciei tantas guerras e tantos atos terroristas e tanta coisa, quando era pivô telejornal, mas nada me preparou para este terror que é a vida em comum com a Sofia. Sofia, Sofia, Sofia. Prometeram-me glamour. Em vez disso, fiquei preso aos anúncios com o Mário Crespo. O único gesto de carinho que ele tem comigo é quando me aperta a bochecha para mudar o canal de televisão. Pois, de facto, a Sofia, na última sessão, lembro-me de ter referido que o Mário a tratava como uma batedeira elétrica ou um micro-ondas. Claro, claro, é assim, doutor, eu também tenho razões de queixa. Na verdade, a Sofia achou que casou com o Mário Crespo, o super vedeta dos telejurnais, e esqueceu-se que é um Mário Crespo. Um Mário Crespo-pessoa. Ah, é? Mas gava que era só um Mário Crespo? Não. Então, deixe-me só corrigir que tenho que... Então, nome Mário Crespo-pessoa. Oh, Sofia, aposto que não adivinha o que vou perguntar a seguir. Como é que isto o faz sentir? Eu sou 100% racional. Eu não cedo a sentimentos. Sou como o doutor Spock do Star Trek e o Sérgio Conceição do Porto. Eu juntei-me ao Mário Crespo por conveniência. Conveniência, como assim? Ele ajuda a trocar o óleo das articulações? Tenho de ser honesta. Juntei-me ao Mário por dinheiro, por um ordenado. A ver, doutor. É assim... Quem nos apresentou foi uma vendedora de tablets. E depois os advogados é que fizeram o casório. Ela ganhou o dela, eu ganhei o meu. Mas é assim, desde que estou com ela é que eu descobri o que é que significa o gigabyte, o logro e a traição. Amar, eu ia perguntar como é que isto o faz sentir, mas vou antes imitar o Daniel Oliveira e perguntar o que dizem os seus olhos sobre isto. O que dizem os meus olhos é que... Ela ainda pensa na outra relação. É. Chega e joga aquela atena na cabeça parece que faz fisca quando ela pensa no outro e eu fico lá... O outro é um tal de... Eu tenho isto apontado alguns. Com Cristiano Ronaldo. É isso, não é? Esse. Com o Cristiano Ronaldo havia risota. Havia alegria. Exceto quando a mãe dele me chamava, não sei porquê, a vaca espanhola. Quando ligavam os holofotes dos reclames da autora, ela dizia-me sempre o Cristiano Ronaldo ganha mais 50 milhões por... O Cristiano Ronaldo tem mais abdominais que tu. Oh, que doia mais. Desculpa. Não, não vou dar. Quando ele me dizia que isto é de Ronaldo, é mais que isto é de Ronaldo tudo. Oh, Mário, e como é que isto o fazia? Não, diga-me coisas. Não entendo a baixo, pá. Não entendo a baixo. Já fui bem para cá, sequer aos 71 anos, que me aparece o primeiro cabelo branco. Bom, se calhar vamos ficar por aqui. Porque eu sinto que fizemos progressos. Aliás, as luzes na cabeça da Sofia até já estão a pescar de outra forma. Isto é o parquímetro que acabou o tempo do parquímetro que acabou. Descarreguei as aplicações todas na Sofia porque era mais prático lá atrás. Então está cá tudo. Então, consulta são 80 euros. Sem bateria, sem bateria, sem, 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 sem bateria, a desligar-se isto é, hum. Faz-me-te sempre isto. É que já não é uma nem dois. Bom, se quiseres pôr a carregar, tenho ali uma ficha. É que você esquece. Obrigada. Obrigado.